Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal, hoje estou no sítio Iburana, no sítio Manaíba, Paraíba, e queria mostrar a vocês uma horta aqui do nosso amigo Hiromi, beleza? Hiromi, conta um pouquinho aí dessa horta sua aqui. Não, conta aí, eu não sei contar não. Vira a canpa aí hoje. Conta aí, um pouquinho aí. Conta aí, Hiromi, um pouquinho dessa horta aqui, porque você pronta aqui, pessoal aqui. Pronto, puento, beterraba, alface, feijão de corda, pronta de tudo aqui? Tudo, pronta de tudo. E esse pau, o comprador, vim comprar seus produtos aqui? Vem, vem comprar, eu vou entregar lá no lugar. Você vende para toda a região de Manaíba, Sintuculha Baixa Verde? É, toda a região. Princesa Isabel, Santana. É, beleza? Então vamos mostrar a horta do rapaz aqui? Pronto, verde. Isso aqui é sistema de... É no botejo aqui? As pessoas. Mas é no botejo. É. É só aí, ó. É lá as pessoas. Pois é, galerinha, doutor. Aqui é a horta do nosso amigo Hiromi, no círculo de Hiromi. Estão mostrando para vocês daqui. Aqui é a creta, aqui é o que é essa. Não pode pisar aqui não. Pode. Olha o quanto aqui, como é que está? Olha o quanto ali, ó. Aqui é sem água toxina, né? É. Aqui é só... É tudo errado, olha o quanto ali. É, é só com o entromo, né? O entromo do botejo. Aqui para cima vai bater errado. É. Tem que botar alcanteira, mas não limpei. Tem que botar alcanteira, meu irmão. Porra, isso acontece que ia amar aqui. Pois é. Aqui é o coqueiro. Vamos ver aqui, ó. Olha o coqueiro aqui, ó. Aqui é a beterraba que ele está fazendo. É. Para quem não conhece o pé de beterraba, isso aqui chama beterraba. Vou dar um celular aí, um arco com água russa. Vamos ver como é que está? Nossa. Mostra lá. Mostra lá. Olha aí, galera, o tamanho da beterraba aí, ó. Tudo orgânico aqui, ó. Não faz nada de agotóxico no produto do rapaz aí. Bom, bom de primeira qualidade. Muito bom mesmo. O que está aqui, ó? Quando chega, está leitando. Quando chega, está leitando. Vendo aí, galera, o coqueiro do rapaz aqui, ó. Pronto para a venda. Não interessa comprar feita. Para a beterraba também aqui, aí, ó. Está bonito, hein? Está troxo. Só o ouro vai ver a beterraba do rapaz aí, ó. Tudo orgânico aqui. Nada de agotóxico. Só o ouro vai ver a beterraba do rapaz. É. E aí, ó. aqui o clima dá um abraço pessoal do brasil que vai assistir esse vídeo pessoal do morrego lá em brasil df é galerinha os produtos do rapaz aqui é tudo arganto coisa boa mostra aí ó olha o nosso beterraba rapaz muito bom parabéns viu girópolis o seu prato aí tá bonita não tá só o olho sem água eu toco sem um tudo natural só com o estômago de gado então galerinha vocês que quer comprar a verdura do nosso amigo girome ele fica localizado aqui no sítio em burana no sítio manaíra paraíba ele vende para toda a região só tem corrida baixa verde manaíra vende para princesa abel para toda a região que quiser comprar o a verdura dele ele tá vendendo beleza e o preço girome da sua verdura barato demais o preço mais barato da região é o meu o recado tá dando galerinha doutor muito obrigado a você e queria agradecer cada um graças a meu ouvido que vai assistir ainda ó é rapaz e agradecer cada um e vamos que vamos tchau tchau e até a próxima